MÚSICA Meu tambor tem a batida do coração Meu baque é virado, segura o compasso da marcação Meu tambor tem a batida do coração Meu baque é virado, segura o compasso da marcação Vem meu povo, chega pra ver Encanto do fim na nação pra valer Maria de Sônia foi quem fundou Encanto do fim na nação na gol Meu tambor tem a batida do coração Meu baque é virado, segura o compasso da marcação Vem meu povo, chega pra ver Encanto do fim na nação pra valer Maria de Sônia foi quem fundou Encanto do fim na nação na gol Meu tambor tem a batida do coração Meu baque é virado, segura o compasso da marcação Boa noite Boa noite Axé Nós somos o Baque Mulher Chapada dos Viadeiros Pra gente é um grande prazer poder estar aqui hoje Representando esse movimento Gostaria de pedir a bênção A Mestra Joana Cavalcântia e a Batenili De todas as batuqueiras do Baque Mulher Recife Pedir licença pra chegar A gente já falou um pouquinho do Baque Mulher Mas sempre lembrando que o Baque Mulher Ele nasceu na periferia de Recife Na favela do Bode, no bairro do Pina Com mulheres guerreiras resistindo e lutando Pra conseguir ter o seu espaço Axé Hoje tem alegria, hoje tem alegria Tambor ecoar Esse é o Baque Mulher Que nasceu no Pina pra empoderar Luta contra a opressão Violência e exclusão Vendo o Baque virado Trazendo o Axé Da minha nação É de Baque virado É de Maracatu Vem quebrando as barreiras Unindo as fronteiras Sem ser no tabu Hoje tem alegria, hoje tem alegria Tambor ecoar Esse é o Baque Mulher Que nasceu no Pina pra empoderar Luta contra a opressão Violência e exclusão Vendo o Baque virado Trazendo o Axé Da minha nação Nasceu Com as cores definidas Mulherada na ativa Boca, lenda e poder Na batida Baque rosa é ação É a fundamentação Da história da nação O machismo Aqui dentro não se cria Orixá é nosso guia Muitas xé pra nos mover Vem guerreira Faz parte dessa família União a gente tem Aqui ninguém solta ninguém Ê Baque Mulher Corre pra ver Ê Quem nunca viu Vem conhecer Nasceu com as cores definidas Mulherada nativa, tolta, lenda e poder Na batida, baque rosa é ação É a fundamentação da história da nação O machismo, aqui dentro não se cria Hoje já é nosso dia, muito achar pra nos mover Vem guerreira, faz parte dessa família União a gente tem, aqui ninguém solta ninguém Ê, vá que mulher, corre pra ver Ê, quem nunca viu, vem conhecer Vem guerreira, faz parte dessa família As mulheres da minha nação São guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás Conhecem a fundo os segredos do mundo Com brilho do chum e a coragem de olhar A dama do paz carrega a calunga Mãe e a manja vem nos abençoar Mas as mulheres da minha nação São guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás Conhecem a fundo os segredos do mundo Com brilho do chum e a coragem de olhar A dama do paz carrega a calunga Mãe e a manja vem nos abençoar Mas a dama do paz carrega a calunga Mãe e a manja vem nos abençoar As mulheres da minha nação São guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás Conhecem a fundo os segredos do mundo Com brilho do chum e a coragem de olhar A dama do paz carrega a calunga Mãe e a manja vem nos abençoar Mas a dama do paz carrega a calunga Mãe e a manja vem nos abençoar As mulheres da minha nação São guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás A gente vai fazer algumas falas durante a nossa apresentação Porque tem coisas muito importantes acontecendo que a gente gostaria de visibilizar Uma delas aconteceu essa semana Em que uma mãe foi privada da guarda da sua filha Por uma questão de preconceito religioso E digo mais, preconceito religioso e preconceito racial Porque hoje em dia a religião, as religiões que mais sofrem Preconceito e intolerância religiosa são as religiões de matriz africana Então, isso é um absurdo A gente queria dizer que, inclusive, não entendemos como isso pode estar acontecendo Então, o baque mulher, ele se coloca totalmente contra Aconteceu em Arassatuba, no interior de São Paulo A menina tem 16 anos E a gente queria mandar aqui toda a força para essa mãe Que ela vai vencer, porque isso não está certo Bate o tambor É nesse baque mulher, oh negra Eu quero ver poeira subir É nesse baque, é nesse baque, é o amor Mulher guerreira tocando o tambor Bate o tambor, oh negra Bate o tambor, oh negra É nesse baque mulher, oh negra É nesse baque, é nesse baque Mulher guerreira tocando o tambor Rosinho laranja, baque mulher Rosinho laranja, baque mulher Rosinho laranja, baque mulher Raiz a raiz na agor Bate o tambor, oh negra Bate o tambor, oh negra Eu quero ver poeira subir É nesse baque, é nesse baque Mulher guerreira tocando o tambor Rosa e laranja, baque mulher Mulher guerreira, raiz na agor Ei! Nam perdre o tambor, oh negra Mulher guerreira, raiz na agor Sumatilha, raiz na agor Baqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor e eu quero ouvir Baqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor Baqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor e eu quero ouvir Baqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor e em mulher não se bate nem com a flor Já dizia o capiba não importa a sua cor Baqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor e eu quero ouvir Baqui Mulher na levada do tambor luta contra a violência, o preconceito e o opressor Baqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor e eu quero ouvir Baqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor e eu quero ouvir Baqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor e eu quero ouvir E em mulher não se bate nem com a flor Caqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor e eu quero ouvir Baqui Rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor e eu quero ouvir Pra que rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor, eu quero ouvir Pra que rosa tá na rua pedindo a paz e muito amor, eu quero ouvir A Xé, chega de violência Eu vou passar agora a palavra, vou chamar aqui a nossa batuqueira Camila Ela vai falar algumas coisas bem importantes aqui pra gente Chega mais, querida Salve, galera, boa noite É um prazer enorme poder estar aqui Nesse espaço maravilhoso que é o Encontro de Culturas Pra gente poder falar de algo tão importante que tem acontecido Durante a quarentena, o número de violência doméstica aumentou muito No Brasil, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas E em 12 estados brasileiros Ai, tô cansada, gente Em 12 estados brasileiros, o feminicídio aumentou 22% E as principais vítimas são as mulheres negras da periferia E a gente não pode deixar de olhar pra gente A gente não pode deixar de olhar pra gente A gente precisa denunciar, se vocês tiverem algum caso perto de vocês, denuncie Diz que 180, que é o central de atendimento à mulher Válido pra Brasil todo E aqui no Goiás, no DF, a gente também tem um 197 E se você, mulher, tá sofrendo violência doméstica Denuncie Faça um videochamada com alguém Da sua confiança E faça esse sinal aqui Pra poder informar que você está sendo vítima e está precisando de ajuda Essa música que a gente vai tocar agora Ela foi feita pelo coletivo Movimenta a Colher aqui da nossa cidade A Chapada dos Veadeiros Com o intuito de acolher e denunciar um recém Um recém abuso sexual aqui da nossa cidade E a gente, do Baque Mulher, fizemos essa versão do Maracatu Pra mandar o nosso recado Que enquanto for necessário, não vamos nos calar Salve, movimenta a colher Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com cristais e com pedrinhas de brilhante Para todas as mulheres caminhar Nessa rua, não me sinto em segurança Tenho medo, tenho medo de andar Pois o corpo da mulher é ameaçado E queremos nossa vida segura A cidade que se chama paraíso Não protege suas mulheres do terror Muitos homens seguem livres e impunes Abafando, abafando a nossa dor Não importa se é daqui ou se é de fora Todas merecemos nossa proteção Seja em casa ou na rua passeando Não é certo que haja a violação Não mereço nem quero viver com medo De que alguém possa um dia me suprar Exigimos andar livre, dia e noite Sem um homem nosso corpo violar Nos roubarão, nos roubarão a liberdade Tire e vire até da roupa que usar Não aceitamos mais a violência Somos livres e não vamos nos calar Somos livres e não vamos nos calar Chega de violência E é por esse baque que eu ergo a voz Eu não ando sozinha, eu venho por mim Venho por todas nós E se mexer com ela, eu não vou deixar Esse baque é maré, vem da onda Mulher filha de Iemanjá Mulher guerreira com brilho do chum E a coragem de oiá E é por esse baque que eu ergo a voz Não ando sozinha, eu venho por mim Venho por todas nós E se mexer com ela, eu não vou deixar Esse baque é maré, vem da onda Mulher filha de Iemanjá Mulher guerreira com brilho do chum E a coragem de oiá E é por esse baque que eu ergo a voz Eu não ando sozinha, eu venho por mim Venho por todas nós E se mexer com ela, eu não vou deixar Esse baque é maré, vem da onda Mulher filha de Iemanjá Mulher guerreira com brilho do chum E a coragem de oiá Agora eu vou chamar aqui A nossa batuqueira Renata Chega mais, querida Boa noite Mulheres que lutaram pela liberdade Mulheres guerreiras Guerrearam com todo fervor Mulheres que lutaram pela liberdade Mulheres guerreiras Guerrearam com todo fervor Duvidão da capacidade E da força de uma mulher Juntas nós somos mais fortes Aqui quem fala é o baque mulher Duvidão da capacidade E da força de uma mulher Mulheres que lutaram pela liberdade Mulheres que lutaram pela liberdade Mulheres guerreiras Guerrearam com todo fervor Mulheres que lutaram pela liberdade Mulheres que lutaram pela liberdade E da força de uma mulher Mulheres que lutaram pela liberdade Guerreira de fogo, orixa da justiça, senhora do vento, com todo esplendor Guerreira de fogo, orixa da justiça, senhora do vento, com todo esplendor Mulheres que lutaram pela liberdade, mulheres guerreiras guerrearão com todo fervor Duvidão da capacidade e da vontade de uma mulher Juntas nós somos mais fortes, aqui quem fala é o paz e mulher Guerreira de fogo, orixa da justiça, senhora do vento, com todo esplendor Guerreira de fogo, orixa da justiça, senhora do vento, com todo esplendor Mulher guerreira, mulher de fé, mulher de coragem, mulher com axé Esse parque é virado, é o parque nagô Mulher guerreira, mulher de fé, mulher de coragem, mulher com axé Esse parque é virado, é o parque nagô Mulher guerreira, mulher de fé, mulher de coragem, mulher com axé Esse parque é virado, é o parque nagô Mulher guerreira, mulher de fé, mulher de coragem, mulher com axé Esse parque é virado, é o parque nagô Esse parque é virado, é o parque nagô Quero chamar a Camila, batuteira maravilhosa Vamos lá, pessoal, agora Quem não levantou ainda do sofá, por favor, levanta aí Agora é a hora de chacoalhar os esqueletos Vamos lá, todo mundo pronto? Nuda rum dos meus tambores Nuda rum dos meus tambores Um grito de guerra eu quero ouvir Aqui, mulher Aqui, mulher Guerreira Saia de chita, laço de pinta, baqueta na mão, trazendo o axé São as mulheres guerreiras de fé Saia de chita, laço de pinta, baqueta na mão, trazendo o axé São as mulheres guerreiras de fé Saia de chita, laço de pinta, baqueta na mão, trazendo o axé São as mulheres guerreiras de fé Saia de chita, laço de pinta, baqueta na mão, trazendo o axé São as mulheres guerreiras de fé Saia de chita, laço de pinta, baqueta na mão, trazendo o axé São as mulheres guerreiras de fé Oi, quebra o meu caixá, quero ver mulher Saia de chita, laço de pinta, baqueta na mão, trazendo o axé São as mulheres guerreiras de fé Saia de chita, laço de bico, esqueta na mão, trazendo roxé Para as mulheres guerreiras de fé Oi, quebra meu timbal, quero ver mulher Oi, quebra meu timbal, quero ver mulher Saia de chita, laço de bico, esqueta na mão, trazendo roxé Para as mulheres guerreiras de fé Oi, quebra minha alfonha, quero ver mulher Oi, quebra minha alfonha, quero ver mulher Saia de chita, laço de bico, esqueta na mão, trazendo roxé Para as mulheres guerreiras de fé Oi, quebra minha alfonha, quero ver mulher Oi, quebra minha alfonha, quero ver mulher Saia de chita, laço de bico, esqueta na mão, trazendo roxé Senhor, mulheres guerreiras de fé Uh, uh, axé meninas, valeu, valeu, valeu Queria aproveitar o momento, com licença Hoje é dia dos pais E eu queria mandar um grande abraço para o meu papito, lindo, eu te amo Feliz dia dos pais Para o papai do meu filho lindo, maravilhoso E para todos os pais que honram a paternidade ativa, que é tão importante para as crianças Valeu, feliz dia dos pais Então, galera, a gente está chegando agora na nossa última música, a nossa saideira A gente gostaria de agradecer a toda a produção do 20º Encontro de Culturas Todas as pessoas envolvidas Agradecer e parabenizar pelo evento, pela resistência Sempre, esse evento maravilhoso Que traz toda essa força para a nossa chapada Tenho certeza que muitas pessoas estão aqui Por causa desse encontro Queria também agradecer A Mestra Joana Cavalcante A Yabá Tenili A todas as batuqueiras O Baque Mulher Recife A todas as mães do Pina Agradecer a todo o Baque Mulher Todas as guerreiras que estão aí Nos escutando, nos dando esse axé, essa força E eu gostaria de fazer um pedido agora Como a gente já falou aqui, a Nação Encanto do Pina Tem sua sede na Comunidade do Bode E, nesse momento, nessa sede, ela é a casa da Nação Encanto do Pina Ela é a casa do Baque Mulher Recife Ela é a casa do Encantinho Que é o trabalho social que o Encanto do Pina realiza Com as crianças, os adolescentes, os jovens dessa comunidade E, nesse momento, para esse trabalho poder se ampliar A gente iniciou uma reforma na sede No ano passado Com muita luta Com muita dificuldade E, agora, mais do que nunca A gente está precisando continuar e terminar esse trabalho Então, a gente gostaria de fazer um pedido A todas as pessoas que puderem, nesse momento Por favor, ajudem, contribuam Para contribuir, você pode enviar uma mensagem no Instagram Para a Nação Encanto do Pina Arroba Encanto do Pina Ou para o Instagram da Mestra Joana Arroba Mestra Joana Cavalcante Para a gente conseguir manter esse trabalho Que ele possa crescer cada vez mais e florescer E trazer força para a vida de tantas pessoas Como tem trazido Axé Agradecer também todas essas guerreiras maravilhosas que estão aqui Todos os desafios que a gente está vivendo ultimamente Consegui fazer essa live para a gente foi uma vitória Axé Arroba Mestra Joana Eu sou guerreira e não ando só E junto com outras eu sou bem maior Eu sou guerreira e não ando só E junto com outras eu sou bem maior No parque mulher Me tornei aprendiz Hoje eu sou batuqueira Encontrei minha raiz Com a força do bate Com a força do bate Não há quem me pare Eu sou guerreira e não ando só Eu sou guerreira e não ando só E junto com outras eu sou bem maior Eu sou guerreira e não ando só E junto com outras eu sou bem maior No parque mulher Me tornei aprendiz Hoje eu sou batuqueira Encontrei minha raiz Encontrei minha raiz Com a força do bate Com a força do bate Não há quem me pare Eu sou guerreira e não ando só E junto com outras eu sou bem maior Eu sou guerreira e não ando só E junto com outras eu sou bem maior Companheira me ajuda Que eu não posso andar só Eu sozinha ando bem Mas com você ando melhor Baqui mulher Guerreira Axé Queria agradecer muito Apresentar aqui rapidamente Nossas batuqueiras Thais, Ayumi, Pandora, Tamires Renata, Rafaela, Camila e eu, Raquel Muito obrigada Muito obrigada a todos Axé Tchau